Música É meus caros gamers, 2019 foi marcado por muitas sagas e muitas novelas mexicanas do mundo dos games A gente teve o caso de Anthem, a gente teve o caso mais recente de Fallout 76 E apesar de alguns desses casos ficarem na nossa memória, apenas como grandes memes e zoeiras em geral da interwebs O meme de Fallout 76 não para, parece que a máquina a vapor da Bethesda continua sempre soltando memes, sempre fazendo cagadas E até quando agora eles estão fazendo a coisa certa, eles conseguem fazer a coisa certa de uma maneira tão torta, mas tão torta Que chega a ser irônico, chega a ser engraçado a maneira que a Bethesda trabalha com o novo Fallout 76 Porque galera, quem fala com vocês é o Leandrão Central e agora eu e o Ai vamos passar pra vocês essa notícia bizarra Que Fallout 76 está tentando consertar o jogo com clones do seu jogador Sim, os caras estão clonando o seu personagem e pensa que é bizarro, tipo, você está andando pelo mapa e você vê o seu próprio clone É bizarro, é doideira Mano, a Bethesda quer consertar algo, só que até quando ela vai consertar algo e fazer a coisa certa Ela faz de uma maneira que a gente não espera de um jogo normal, tá ligado? É tipo, mano, tem formas tão simples de resolver isso, mas Fallout 76 é tão quebrado, é tão mal feito Que os caras não conseguiram fazer uma coisa simples Mas mano, vamos lá, que hoje vai ter meme aqui Mano, é bizarro, vocês vão entender o porquê que isso é tão estranho, tá? Mas antes de a gente começar o vídeo, só convido a você que está assistindo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada Galera, como vocês se lembram, Fallout 76 foi lançado acho que em 2018, né? No final de 2018 É o terceiro ano já fazendo merda, né? Mano, jogo totalmente cagado, já lançou quebrado, já lançou com gráficos ruins Ele não tinha um monte de features, era literalmente o Fallout 4 usando a mesma engine, os mesmos bugs Usando os mesmos assets, os caras só fizeram mod multiplayer de Fallout 4 e cobraram por isso Jogou uma piada, o jogo é patético A Bethesda ainda foi lá e prometeu que não ia lançar microtransações que alterassem a gameplay E meses atrás ela quebrou a promessa e falou Não, agora a gente vai lançar microtransação que altera a gameplay porque a gente quer Porque a gente acha que vai lucrar mais Os caras mentiram até com a versão de colecionador lá que tinha a bolsa lá Que eles falaram que ia ser uma bolsa top e era uma bolsa mó xexelenta, velho De nylon horrível É, mano, o jogo é uma porcaria, né? Eles tentaram lançar a Battle Royale, até ele fazer de tudo o jogo não vira E mais recentemente o último insulto deles foi lançar o Fallout First Que é uma assinatura paga VIP Então assim, você paga pelo jogo pra poder jogar E agora você paga pela assinatura VIP Pra você aparecer lá com um VIPzinho É um cheio de frufruzinho, então cara, é um lixo puro que a Bethesda fez com esse jogo Como se não bastasse tudo isso, chegou o final do ano agora, na época de festas E o que aconteceu? Rolou um ataque hacker no Fallout 76 Os hackers começaram a postar nos fóruns Não, porque a gente tá desenvolvendo essa ferramenta Não, porque tá rolando isso, não porque tá rolando aquilo A Bethesda viu isso acontecendo E a Bethesda não fez nada A Bethesda não tava nem aí E aí os caras lançaram, liberaram o hack pra todo mundo O hack ficou público E foi isso quando? Um dia antes, dois dias antes Do Fallout ficar gratuito Eles liberaram um teste, um período de teste gratuito de Fallout Qualquer um podia lá jogar de graça E aí os hackers foram lá e liberaram a situação Então assim, a galera entrava com conta fake hacker E tava roubando a galera Tipo, lançaram um hack que era literalmente Você tava andando peladão Chegava perto do cara que tá lá, level 200, 300 O cara com armadura, arma foda, os caralho Mano, o hack permitia que você ficasse do lado do cara E você roubasse todas as coisas do cara Roubasse o inventário dele E as roupas que ele tava vestindo O cara tava tipo com uma armadura linda Aí do nada tipo, pulo, pelado Não, e não é coisas de Ah, o cara te rouba demorando 10 minutos Pra pegar tudo de você Não É, piscou Você te roubou tudo Ele roubava tudo em 3, 4 segundos E o mais impressionante é Você não precisa estar do lado da pessoa Você podia roubar a pessoa Tipo, a 20 metros 30 metros Você se escondia numa moita E o cara do nada ia perder tudo Não sabia da onde que aconteceu Tá ligado? Tipo, é isso Mano, genial Genial A gente trouxe isso no final do ano A gringa trouxe isso Tava todo mundo falando No final do 76 Que bosta, né? E aí o que acontece? A Bethesda não fez nada Não fez nada Tipo, ela foi lá e Em tese parou o hack Lançou uma atualização pra parar o hack Mas a galera que perdeu os itens Dane-se Não tem nada E agora Recentemente A Bethesda começou a reverter a situação E começou a compensar o seu jogador Dois meses depois É Dois meses depois do acontecido Então assim Um pouco tardio, né? Mas antes de tarde do que nunca Só que assim Mesmo quando ela vai tentar compensar a galera Ela faz de um jeito tão bizarro Tão medonho Que nem os meus mais loucos sonhos Poderiam descrever isso Olha só No post do Reddit Do Fallout 76 É dito que A Bethesda está revertendo personagens Para as pessoas que foram afetadas Com o hack de inventário no PC E ele vira e fala Olá pessoal Estou feliz que a Bethesda finalmente Está ajudando aqueles que foram afetados Eu jogo no Playstation 4 Mas no entretanto Quando esse hack aconteceu Eu testei o Fallout 76 Barato no PC E joguei um pouco Só pra ver como as pessoas Estavam realmente fazendo isso Eu não testei Eu apenas fiquei AFK E alguém me roubou Alguns itens De qualquer forma A Bethesda está tomando atitudes E olha só Como que funciona A compensação da Bethesda A Bethesda vai lá e quer Reverter a situação A Bethesda quer devolver os itens E aí eu te pergunto Quando os hackers vão lá E roubam o inventário do seu usuário Qualquer coisa mais fácil a se fazer Qual que é a maneira mais efetiva De você ir lá E reverter essa situação Você vai olhar lá Nos arquivos Nos dados Nos logs do jogo Que aconteceu naquele dia Que rolou os hackers O cara vai falar lá Na solicitação do suporte Ah me roubaram tal dia Tal hora Você vai lá ver o que aconteceu Ver quem fez isso Ver também Você consegue ver quem Os itens que foram roubados E o mais certo É chegar e falar assim Tá beleza Vou te devolver os itens Aí a Bethesda vai lá Coloca na sua conta Os itens de volta E deu Simples Simples Só depositar no inventário Diretamente do usuário Não é mesmo? Exato Mas assim Fallout 76 É um jogo cagado Que não foi feito Para ser multiplayer Numa engine Que não foi feita Para ser multiplayer Os caras não fazem a menor ideia Do que está acontecendo O jogo sempre foi cagado Sempre foi quebrado E até agora Na hora que a Bethesda Vai recompensar os seus jogadores Vai reverter a situação Ela faz de uma maneira bizarra Olha só como ela faz Uma versão anterior Do seu personagem É criada Logo antes De você ser roubado O personagem Não substitui O seu carácter atual Um personagem É completamente diferente E pode ser selecionado No menu de personagens E ele terá Um número Logo após o nome Portanto Se a sua personagem Se chamar Billy Bob O nome do novo personagem Será Billy Bob 2 Para você que não entendeu Galera A pessoa vai lá Abre o Fallout 76 Aí vai e fala Qual personagem você quer jogar Sei lá O meu personagem Criou o Lion Criou o boneco Lion Mano Se eu fui hackeado O que a Bethesda fez foi Pegou o meu personagem Lion Clonou o Lion E clonou o Lion Tipo dois dias antes do hack O Lion do passado É isso Clonou o Lion do passado E do nada O Lion do passado Aparece agora na minha tela Tem o meu Lion E tem Lion 2 E o Lion 2 É o Lion do passado clonado Olha o mirabolismo Que eles estão fazendo Aí olha só Eles viram e falam Você terá tudo de volta Em seu inventário Que foi roubado Seja armaduras Armas Lixo Etc No inventário do clone Detalhe Do clone Do clone O clone está com essas coisas Olha só Você pode trocar esses itens De volta com seu personagem Principal E mais atualizado E ele vira e fala Por favor Use seus amigos Para ouvir as coisas Ou aceite a ajuda Da própria Bethesda Que eles estão oferecendo A ajuda para os jogadores Moverem coisas Para seus personagens principais Ou seja Ao invés da Bethesda Simplesmente virar e falar Tá, eu vou pegar todos os itens Do clone E depois estar na conta Do principal Não Ela vira e fala Galera Eu criei o seu clone O seu clone está aqui E se você quiser Entra em contato comigo Que eu vou criar Um servidor privado E você entra no servidor Da Bethesda Para você fazer Essa troca em segurança Tipo Que? Caralho O que está acontecendo aqui Que malabarismo é esse? Olha esse trampo todo Para devolver os itens Roubados Das pessoas Tipo Mano É só você botar os itens lá Agora o processo é A Bethesda Pelo visto Deve ser o único jeito Que eles viram Que dá para fazer isso Porque o jogo é tão quebrado Que deve ser só assim que dá Clona o personagem Você tem que pegar os itens Do clone Para passar para o seu personagem E ainda você corre o risco De ser roubado de novo Quando estiver trocando os itens Durante uma partida normal Exato Então você tem que Responder o e-mail deles Porque eles mandaram o e-mail Tem até uma foto do e-mail Aqui e tal E ali diz Entre em contato Respondendo esse ticket Do suporte Que iremos Botar uma pessoa Sei lá Um community leader Alguém da Bethesda Do suporte Que vai criar um servidor Ou vai Sei lá Entrar no jogo Para te ajudar A trocar esses itens O que está acontecendo? What the fuck? Mano É só depositar os itens O pior É que Mesmo nessa situação Se o cara não conseguir A ajuda da Bethesda Pensa tipo Então vou entrar aqui Com o meu clone Vou colocar no meu clone E aí ele entra E um hacker vai lá E rouba ele de novo Rouba o clone As duas contas Nossa Bethesda Caralho Mano Isso é uma piada pronta Não faz o menor sentido Não faz Não faz Sem dar qual O risco de perder tudo De novo E aí o post Dina diz Você pode continuar Jogando com esses Novos clones Do seu personagem E o novo personagem Não terá nada De novo Que você obteve Então assim Como eu falei Ele é uma cópia perfeita Do passado Ele não vai ter O level atual Não vai ter Os itens atuais Mas você pode jogar Com ele ainda Você pode grindar Ele de novo É tipo Eu não sei porque Mas você vai poder Manter esse boneco Você vai ter duas Versões de você Tu ganhou uma smurf Parabéns Você ganhou uma smurf Em tese Ou no caso Uma não smurf Porque a galera Que jogava há muito tempo E foi roubada Naquela época Agora em tese Tem dois personagens Level alto Tanto é que tem Umas pessoas No comentário falando Que vai jogar Com o boneco Level alto Assim O que que tá acontecendo Velho O que que tá acontecendo Bethesda Cara a engine Desse jogo É horrível O jogo é feito As coxas A Bethesda Virou uma piada Não tem vídeo Da Bethesda Que a gente vem aqui E fala assim O novo jogo Da Bethesda É incrível Nossa como Essa mecânica Que eles criaram Aqui é sensacional A história Desse jogo É magnífica Não velho É só piada É só meme A Bethesda Virou um meme Ambulante Olha Eu acho que Pelo menos A única coisa boa Pra essa galera Além do fato De que eles vão ter Os outens de volta É que todo mundo Que foi hackeado Também tá recebendo Três meses grátis Do Fallout First Aquele frufruzinho Lá de VIP Que custa 400 conto por ano Meu Deus Exato Exato E também vai ganhar Tipo pontos de microtransação Então aqui A gente vê Nesse print Que é dito que A Bethesda Vai fornecer Três meses De Fallout First Que isso daria Tipo uns 70 dólares E 5 mil pontos Atoms Que são os pontos Utilizados Pra microtransação Na loja Mas era o mínimo Pelo amor de Deus Dois meses Na boa Dois meses depois Eu acho que Dar tudo isso É o mínimo mesmo De fato Pro seu consumidor Eu acho até pouco Eu acho até pouco Sim Eu vi uma pessoa Tem uma galera Que tá recebendo 8200 átomos E Ele já tem Fallout First Aparentemente Então Tem que compensar O seu jogador Não só devolvendo Itens Tem que devolver O item E dar um mil Ainda pra ver Se o cara fica Porque se fosse comigo Nossa mano Não tinha como A Bethesda tinha que Dar pra galera Tinha que pagar Pra galera jogar O jogo dela Porque o jogo É tão ruim Que você devia ser Pago pra jogar Não você pagar Pra jogar Fallout Pelo amor de Deus Olha velho Essa é uma situação Bizarra Porque na boa Era só devolver Os itens galera O que eu não entendo O que eu realmente Não entendo É que assim Eles tem Os logs Eles tem os chats Eles tem o Tanto é que eles Retornaram o personagem Eles fizeram um clone Exato Eles tem as informações Que tipo Dois dias antes Do hack Você tinha este personagem Em tal level Com tais itens Eles tem tudo isso Por que eles não Simplesmente pegam Os itens E jogam na conta Trabalho dobrado Tá ligado Tipo tem que fazer Um servidor Pra pessoa trocar Mano Não é Sabe qual que é O problema real É que eles são Preguiçosos Porque eu tenho certeza Que é muito mais fácil Pra eles Criar esse clone E deixar os caras Se virar Pra transferir Do que Efetivamente Pegar todos os itens Porque eu aposto Aposto Que o Fallout 76 Não tem um sistema Sofisticado da Bethesda De transferência de itens Eles não devem ter lá No sistema Uma linha Uma linha de códigos Uma database Que vira e fala Tá eu vou transferir Tais itens Para tal jogador Não tem Então ao invés De eles criarem Essa ferramenta Ao invés De eles irem lá E desenvolverem Essa extensão Pro Fallout Eles preferem Simplesmente vir e falar Então eu clonei seu boneco Se vira aí Pau no seu cu Assim Que solução bizarra Que solução ridícula E na boa Quando você parar pra pensar Isso daqui não é mais que obrigação Mas tá fazendo obrigação Da maneira errada Que tá atacando Indo no cu do consumidor Se o cara não conseguir Ajudar a Bethesda Ele vai ter que fazer isso No lobby público E de novo Já tá saindo mais hack De Fallout 76 Então é perigoso O cara ainda ser hackeado Nessa história inteira Então assim Tudo errado né velho Tudo errado Até quando eles tentam Consertar a cagada Eles consertam Da maneira errada Que abre margem Pra mais erros no futuro Eu não entendo a Bethesda Eu não entendo 2020 vai ter muito vídeo Sobre o Fallout 76 ainda Com certeza velho Eu duvido que vai acabar Essa novela velho Todo dia sai alguma coisa Da Bethesda velho É incrível Também acho muito difícil E a gente vai ficar de olho Beleza? Portanto galera Agora que vocês estão Sentindo essas novidades Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Dessa solução bizonha Da Bethesda Pra trazer de volta Os itens dos jogadores De Fallout 76 O que você acha Desses mimos Que ela tá tentando dar? Você aceitaria Esse pão com o Mortadela E voltaria a jogar Fallout 76? Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu